O que é o comunismo? Eu me lembro de conversar com pessoas que diziam assim, meu Deus, eu construí a minha casa, essa casa eu que fiz, o tijolo o governo me deu. Então esse tipo de coisas que não era sonho, que era uma coisa realista, é uma coisa que você considera que era uma merda? Não, eu queria chegar nisso, dois aspectos disso. Primeiro, havia aspectos positivos, quer dizer, o fato de ter fracassado como modelo integral, como uma receita, como uma bula completa. Uma posse econômica em cima da Alemanha Oriental, por exemplo. Isso. Uma posse total econômica. Total, é a anexação. A anexação. Exatamente, não foi nada aqui. Não foi uma política democrática. E isso inclusive é curioso, porque eu tive uma vez, há uns 3, 4 anos atrás, na Alemanha, convido o governo alemão, e faz aqueles programas que fazem para jornalistas, então me levaram, fez. E me levaram na Antiga Alemanha, uma cidadezinha da Antiga Alemanha Oriental, para conversar com um pequeno empresário, que tinha uma empresa de construção e tal. Que já no tempo da Antiga Alemanha Oriental, ele fazia, como funcionário do Estado, reparos nas casas. E, evidentemente, usava o material do Estado para fazer também, como particular, essas mesmas coisas. Portanto, era um sujeito que devia ter uma visão extremamente crítica e de rejeição absoluta ao regime anterior. No entanto, ele me disse, e era o sujeito, um capitalista, um neocapitalista, se você quiser, uma empresa dele já tinha, sei lá, 15 funcionários. Não era um sujeito que tivesse razões para ser saudosista, porque perdeu muita coisa. Ao contrário, ele ganhou. Não obstante, ele reconhecia que o sistema, o modelo anterior tinha suas vantagens. Primeiro, a solidariedade, ele mencionava, o fato de você ter realmente creches para que as crianças ficassem enquanto pais e mães trabalhassem. Coisa que hoje fica muito mais na dependência das possibilidades do cidadão e não do fornecimento do Estado. Ou seja, não era um fracasso completo. Agora, e também não quer dizer que o fracasso do modelo seja a vitória, que o outro modelo, porque um fracassou, seja o modelo ideal. Esse é que é o defeito. Aceitaram como ideal o modelo simplesmente por anteposição ao que não deu certo. Me fala um pouco sobre a Colômbia, porque o resto da América Latina, eu sei tudo da tragédia. Agora, Colômbia eu não entendo. Explica a Colômbia. A guerrilha colombiana começou em 1948. Quando foi assassinado um líder populista em campanha eleitoral... Aí era ideológico. O líder populista, ele era um líder populista. E hoje não é mais. É totalmente ideológico. É completamente equivocado essa... É? É. Em 1948 foi assassinado Jorge Eliezer Gaitan, durante uma campanha presidencial. Isso gerou reação sobre a forma de movimento guerrilheiro, porque as elites colombianas sempre massacraram quem quis fazer política por vias pacíficas. Nunca houve espaço institucional para política não armada na Colômbia. Você acha que a elite colombiana não está na Farc? De jeito nenhum. A elite colombiana está no narcotráfico, ou está associada ao grande agrobusiness, que é a nova forma do latifúndio. Mas a elite colombiana acusa o Farc do narcotráfico. Tudo errado. O Farc não é narcotraficante. O Farc tem 40 anos de existência. A pergunta é, por que é que o Exército Regular Colombiano, que é integrado por 150 mil soldados, por que é que em 40 anos de luta eles nunca conseguiram derrotar as Farc? Por uma questão muito simples. Porque a Farc conta com o apoio do povo. As Farc contam com o apoio dos indígenas. As Farc contam com o apoio dos camponeses. As Farc estão profundamente imbricadas com a história da Colômbia. E o ELN? Também. Só que a Farc atua mais ao sul do país, sul-centro da Colômbia, e o ELN atua mais ao norte. Eles comandam a parte da Colômbia, a ELN comanda outra parte. E esses paramilitares que matam todo mundo? Esses são assassinos. São assassinos, claro. Treinados pelos Estados Unidos. E que têm como missão realizar limpezas, onde ficaria mal o Exército massacrar diretamente. Eles vão, fazem o trabalho sujo para o Exército, e aí saem e, em geral, eles expulsam os camponeses de suas terras e vendem essas terras para os narcotraficantes que criam novos latifúndios, onde eles instalam agrobusiness. Quer dizer, existe uma indústria de matança. Eu acho que todos nós sabemos um pouco, muito, ou não sabemos nada, ou mais ou menos nada disso, da América Latina. Agora, o que realmente a minha cabeça fica sem uma visão concreta, sem uma visão João Cabral, assim, é a Colômbia. O que é a Colômbia? Puxa, a Colômbia é um negócio... Olha, isso é que me assusta. A Colômbia me assusta não porque ela é o que ela é. É o que ela é, a gente lê o que ela é. É porque o Brasil se colombianizou de uma velocidade impressionante. Cada vez que eu vou a Colômbia, eu tenho ido a Colômbia com intervalos muito irregulares, às vezes a cada três anos, às vezes a cada seis anos. E a cada vez que você chega e você lê os jornais colombianos e as queixas, e conversa com o motorista de táxi, conversa com o garçom de... Chama-do-povo, entre aspas. Conversa com as pessoas que não são fontes de informação, necessariamente, e ouve as queixas, você vê que eles estão se queixando de coisas que os brasileiros também se queixam. Isso é que é assustador. Ou seja, primeiro, a invasão do crime organizado no aparato de Estado e aparato judicial e o aparelho político. Isso acontece também no Brasil e a CPI do narcotráfico está provando isso ou provou isso. Mas já tem divisões, aqui não. Não, aqui tem divisões e não tem. No fundo é muito parecido. A coisa da violência, fica todo mundo assustado com a violência colombiana, a morte. São Paulo e Rio, pelo menos, já tem os mesmos índices de mortes e de assassinatos que tem na Colômbia. Eu quero fazer o seguinte, você tem o governo, você tem a Farc, você tem a outra lá, você tem aqueles paramilitares de direita que são violentistas. E aí você diz assim, não, a Farc não tem ideologia, a Farc só quer dinheiro. Aí você vai falar para você, não, ele telefonou para um empresário que deu um carro e disse, você tem que dar o dinheiro para a Farc. Essas coisas todas, acabou a ideologia, talvez, no mundo inteiro. Mas lá eles estão usando a força muito bem determinada. Você acredita numa relação governo, Farc, governo paramilitares na Colômbia? Na verdade, paramilitares, a relação deles é com o exército, não é uma extensão do exército. Vamos ser claros, e está cada vez mais evidente que esse grupo Autodefesas Unidas da Colômbia é uma extensão das forças armadas, tem vínculos umbilicais ali. E isso no Brasil, de alguma maneira, aconteceu no período da ditadura, que você criou uma série de grupelhos aí que se diziam paramilitares e que eram extensões do braço repressivo da ditadura. Também aí não é muito diferente. Evidente que isso mudou com a redemocratização, e na Colômbia não mudou, porque as forças armadas têm uma enorme... Outro dia mesmo eu li, acho que na própria Folha, um militar dizendo tirem as ONGs que defendem os direitos humanos e nós acabamos com a guerrilha. Claro, vão matar todo mundo, da maneira mais selvagem que for possível imaginar. Agora, no caso das Farc, eu acho que é um exágio. É parcialmente verdadeiro que acabou a ideologia, mas é só parcialmente verdadeiro, porque, no fundo, eles têm um projeto de país. Você pode gostar, eu posso não gostar, vice-versa, tatatita, tatatá. E eles usam, digamos, os mecanismos de mercado, se você quiser, ou seja, o apoio do tráfico de drogas, ou a cobrança de pedágio para o tráfico de drogas, para tentar implementar a sua visão de mundo. Eu quero que você fale comigo uma coisa concreta. Eu não quero nada abstrato, eu não quero que você diga assim, não, o silêncio tem eloquência, os que estão em silêncio não. Eu quero as coisas concretas, eu não quero paixão, saudade, eu quero pedra, cabra, João Cabral de Melo Neto. O que é a Máfia do Dendê? A Máfia do Dendê, quando eu falei isso na entrevista da Carlos Amigos há quatro anos, até a minha família, a gente que é, minha irmã, psicanalista, concertista, que é fãzíssima do Caetano, falou, você é um criminoso falar isso do Caetano. A Máfia do Dendê é um grupo de jornalistas, como diria o Adorno, o jornalista é um ser que frequenta uma cobertura que não é a sua, que eram e são influenciados pelos cantores baianos para proteger quem é ungido pela bênção do babalaô baiano. Você acha que há uma consciência neles disso? Claro que há. Olha, quando eu falei isso, eu era louco, eu era mentiroso. Agora, quando o senador Assemi começou a estar na iminência de ser caçado, quem é que se manifestou? Mãe do Caetano, Gal Costa, etc. A Máfia do Dendê é uma... Eu não tenho nada contra o Caetano, eu acho ele e o Gilberto Gil dois gênios da música, mas vamos separar o homem da obra. Vamos separar o homem da obra. Jorge Luiz Borges era racista, o Schopenhauer emprestava armas para matar revolucionários e são autores de obras libertárias. O homem é a obra. O que eu acho, não se pode confundir. O que se espera desses caras? Esses caras apoiam o ACM e tem na mão uma série de jornalistas que sempre comem das mãos deles o acarajé ideológico, que é a proteção de certas pessoas. Mas até bem pouco tempo o ACM dominava o país, o governo todo. Eu acho normal que algumas pessoas... Olha, o que eu digo é o seguinte, é que a gente não concorda com as palavras das pessoas que falam, não concorda com os e-mails que chegam, mas nós defendemos até o último momento o direito de dizer. Por exemplo, Caetano defendeu o ACM, ele defendeu publicamente agora? Não. Não. Estou perguntando. Eu acho que ele é inteligente o bastante para não fazer isso. A vida, ela é uma passagem. Aqui nesse plano terrestre, sou um poeta da matra silvestre, que veio para a cidade grande, onde o progresso expande, os versos são destimida, o repórter me deu o tema, e a alma foi sentida, o que vale no universo é a nossa própria vida. A vida está meia ruim, né? A minha está ruim, né? O que? Está mal. Clóvis Rossi, fale o que você quiser para acabar. Olhe para a câmara e diga, tem que ser assim ou nos suicidemos. Desde o Fórum Social Mundial que se realizou em Porto Alegre, circula no mundo esse slogan Um outro mundo é possível. Eu não sei se um outro mundo é possível ou não é possível, mas eu acho que um outro mundo é necessário. E, portanto, nós estamos condenados a buscar esse outro mundo. Vamos começar a fazê-lo já. O Fórum Social Mundial As coisas raramente são o que parecem. A ignorância, que nada vê além da casca, ela se transforma exatamente em desilusão quando penetra no interior dos acontecimentos. Em tudo, a mentira chega primeiro, arrastando os tolos e a boa-fé. Os tolos e a boa-fé estão arrastados atrás de si. A verdade está sempre atrasada. É sempre a última a chegar. A verdade arrasta-se sempre atras do tempo. A verdade não é uma coisa engraçada. Porque se fosse uma coisa engraçada, todo mundo diria só a verdade. A verdade é uma coisa engraçada. Transcrição e Legendas Pedro Negri